Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso canal Sagitariano, muito obrigado. Aqui está um vídeo aqui falando das características, personalidades, como também quais são os signos que você combina, ok? Se você é aluno do canal, por favor se inscreva, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo aí, ok? Ative o sininho também para receber sempre notificação do YouTube quando tiver novos vídeos em relação ao seu signo, nosso canal Sagitário. Sagitarianos possuem um dom incrível de fazer as pessoas rirem e através desses risos o Sagitariano traz esperança e vida. Sempre levando a luz onde estiver a escuridão, são inquietos, possuem uma visão positiva da vida, estando sempre com o astral elevado e indo em busca dos seus sonhos. No trabalho enquanto profissão, os nativos de Sagitário adoram ser estimulados no intelecto e emocionalmente, viu? As profissões que melhor combinam são aquelas que aliam a liberdade com o intelecto, ok? Sagitário, Sagitarianos, você no amor, possuem um dom incrível de companheirismo e exigem sinceridade. Tem uma mente sempre aberta e aventureira. Vamos lá, vamos saber agora quais são os signos aí que você combina, Sagitário. Você combina com Libra, é um relacionamento seu de cumplicidade. Você também aí combina com Ares. Ares é um casal para dar certo em tudo, mas é preciso dar paciência de Sagitário para lidar com o Ariano, viu? Uma relação sincera e proveitosa para ambos. Vamos saber então, aí você combina também Sagitário com Leão. Essa relação tem tudo para alcançar a felicidade, a criatividade e o bom humor será marcante para a felicidade nesse relacionamento, viu? Você aí também combina Sagitário com Gêmeos. Os opostos se encaixam, uma relação para dar certo, né? A relação dos dois será sempre de conversas, festas, viagem e felicidade. Então, tá aí para você, espero que tenham gostado, né? Outra coisa, Sagitário, no final desse vídeo aqui, ó, tela final aí tem as previsões para você aí, as previsões atualizadas, ok? Muito obrigado, volte sempre, Sagitário.